Olá, vamos continuar a conversar um pouco mais sobre o IDH, sobre a matemática envolvida no cálculo desse índice de desenvolvimento humano. Eu recordo, da nossa conversa passada, que o IDH foi criado em 1990. Hoje, nós temos tabela de IDH desde 1975, 80, e, na verdade, esses cálculos anteriores a 1990 foram feitos a posteriori, foram feitos depois que o IDH foi criado lá, não existia. Isso, associado a essas mudanças na metodologia, no modelo de cálculo do IDH, torna essas tabelas com valores do IDH bastante discrepantes, a gente lê assim e não entende. Por exemplo, no que está aí no quadro IDH do Brasil, 08, na realidade, se nós procurarmos o IDH do Brasil hoje, é 07, 072, 073. Piorou? Não, mudou a metodologia de cálculo. É, sobretudo, para compreender as mudanças nessa metodologia, que nós vamos conversar hoje. O grande espectro a assustar o mundo no que se refere à qualidade de vida nos diversos países é a desigualdade. Do ponto de vista macro, o mundo vai muito bem. Nós vimos que, dividindo o PIB mundial pela população mundial, dá 10, 11 mil dólares. Isso é uma renda, que é a renda, o PIB per capita do Brasil, por exemplo. No entanto, temos, assim, praticamente metade, 48% da população mundial, com uma renda per capita, um PIB per capita, inferior a 2 dólares dia. Então, a grande questão, o grande problema está na desigualdade, na distribuição. Na desigualdade, na distribuição de tudo, de todos os bens, de saúde, de educação e dos bens no sentido econômico. Para combater essa desigualdade, o cálculo do IDH já foi alterado pelo menos umas três vezes. E a matemática mais simples usada como instrumento para combater o IDH tem sido a ideia de média. A ideia de média é, e particularmente, em vez da tradicional e conhecida, famosa média aritmética, a ideia de média geométrica. Então, no cálculo do IDH, a média geométrica, a ideia de média geométrica tem sido o principal recurso para trabalhar, elaborar matematicamente e trazer uma expressão da qualidade de vida nos diferentes países, mais fidedigna. Vejam, a média aritmética é, aparentemente, bastante democrática. Eu somo, divido pelo número e tenho um valor médio aí, essa média aritmética. A média geométrica, ela é muito mais democrática, entre aspas, do que a aritmética, no sentido de combater a desigualdade. Porque vejam bem, se eu tenho dois valores absolutamente iguais, 5 e 5, eu somo, divido por 2, a média aritmética da 5, se eu multiplico e extraio a raiz quadrada, eu tenho a média geométrica, que também dá 5. Dois números que são iguais, eles, a média aritmética e a geométrica, elas são iguais, não é? Os dois números iguais. Agora, quando eu pego dois números diferentes, 1 e 9, e acho a média aritmética, a soma e divido por 2, a média aritmética dá 5. E a média geométrica, 1 vezes 9, extraindo a raiz quadrada, a média geométrica dá 3. Então, vejam, se eu quero punir, baixar o indicador de qualidade de vida de um país, por conta das diferenças entre os indicadores, imagina um país com um PIB per capita enorme, mas com uma expectativa de vida baixa. Isso um número grande, isso um número pequeno. Todos os números aí, entre 0 e 1, porcentagens. Eu quero punir um país desse, quer dizer, mostrando que a qualidade de vida lá não é boa, não deve ser boa. Um país sem educação, com muito dinheiro, muito PIB per capita, mas com índice educacional lá embaixo. Então, se esses indicadores são discrepantes, eu quero fazer com que isso apareça no indicador. A receita mais simples é a seguinte. Em vez de somar os três indicadores e dividir por três, eu tenho que multiplicar os três indicadores e extrair a raiz cúbica. Ou seja, fazer a média geométrica. A média geométrica sempre será menor ou igual à aritmética, sendo que só vai ser igual justamente quando os números que são considerados no cálculo da média são exatamente iguais. Então, esse é o ovo de Colombo aí para combater a desigualdade no sentido de fazê-la aparecer, a desigualdade nos indicadores. Então, foi com um cálculo desse tipo, extraindo a raiz cúbica do produto dos três indicadores, que o IDH do mundo inteiro caiu, não só do Brasil, do mundo inteiro caiu. Salvo os poucos países que têm realmente os três indicadores bastante equilibrados. Quer dizer, isso tudo por conta, essa foi a primeira mudança, elevada a um terço, quer dizer, a raiz cúbica, no cálculo do IDH, a alteração aí, número um. Sair da média aritmética para a média geométrica. A média aritmética, ela é menor, maior ou igual à média geométrica, a geométrica, que é esse segmentozinho aqui, de dois números X e Y. A média geométrica é esse segmentozinho, a média aritmética é a soma dividida por dois, então é esse segmento roxo, de modo que a geométrica, no máximo, vai dar igual à aritmética, no caso de dois números. Agora, esse fato de que a média geométrica me faz, denuncia as desigualdades muito grandes entre os diversos fatores, é só a gente fazer uma tabelinha que a gente vai notar fácil aí, fazendo a tabela. Por exemplo, se eu tenho três números, os três indicadores, cinco, cinco e cinco, a média aritmética é cinco, a média geométrica é cinco, tudo bem. Se os números são um, dois e nove, um, dois e nove, a soma dá doze, a média aritmética dá quatro, a média geométrica dá dois vírgula seis. A diferença entre os três fatores pune o indicador, o indicador cai. Então, esse fato aí, simples, ele foi levado às últimas consequências para todos os elementos que entram no cálculo do IDH. Vejam, o indicador relativo à instrução, à educação. Esse indicador, em primeiro lugar, ele saiu, a primeira mudança foi sair, essa história do índice de analfabetismo, porque isso, a maior parte dos países já, já, nem é afetada. Isso é um problema absolutamente resolvido e não só países da comunidade europeia, mesmo aqui na América do Sul, Uruguai, Paraguai, são países em que o analfabetismo é absolutamente residual, não é? Então, isso nem é justo que isso entre no cálculo do IDH. Então, o que entrou? Entraram dois outros fatores, não é? um fator que é o número médio de anos de escolaridade. O número médio de anos de escolaridade. Quer dizer, um aluno, assim, na sua vida, antes do ingresso no mercado de trabalho, quantos anos, em média, ele fica na escola? Isso é feito uma comparação, para se ter uma porcentagem, uma comparação com um país que é o considerado o melhor, o máximo, não é? Então, a cada cálculo tem um país que expressa a melhor situação e se compara a cada país com aquele país de referência. Só que, um outro fator que entra no cálculo desse indicador de instrução é o número esperado de escolaridade. O número esperado, quer dizer assim, nas leis do país, na organização do país, o que se espera é que um aluno, uma criança, fique quantos anos na escola? O esperado, não o médio. Claro que um país pode colocar que o número esperado é enorme e o número médio efetivamente ser um número bem mais baixo. Mas, então, se ponderam essas duas coisas. O número médio comparado com o melhor país e o número esperado comparado também com o melhor país. Então, há um padrão que é eleito como ótimo e se faz essa comparação. Só que, ao utilizar esses dois indicadores, se utiliza a raiz quadrada. Ó, elevado a meio. A raiz quadrada de E1 é vezes E2. Por que a raiz quadrada? porque também aí se quer marcar marcar um país que promete muito e cumpre pouco, não é? Porque põe um número esperado de anos de escolaridade enorme, mas o número médio lá é efetivo, é pequeno. Então, também para não haver esse jogo, essa diferença entre o que se diz, o que se espera e o que é a realidade, em vez de somar e dividir por dois, o produto extraído à raiz quadrada, que é a média geométrica dos dois indicadores, comparado com o padrão. E, mais recentemente, em 2010, 20 anos depois de criado o IDH, foi criado esse índice de desenvolvimento humano ajustado à desigualdade. A desigualdade a respeito da qual estávamos falando até agora, era a desigualdade nos três fatores que levam ao cálculo do IDH. A desigualdade é nos fatores P, PIB, P, CAPTA, no E, de educação, e no S, lá de saúde. Esses fatores muito discrepantes, um país riquíssimo em bens materiais e um índice educacional lá embaixo é punido. Agora, invenção de 2010 é um IDH ajustado à desigualdade que é um outro indicador que visa a combater a desigualdade dentro de cada um dos fatores. Por exemplo, o PIB é o primeiro para a gente pensar. O PIB per capita, né? O PIB per capita alto, mas expressando muitas diferenças dentro do país, isso tem que ser punido de alguma maneira no IDH. A nova matemática vai levar a isso, vamos mostrar. Educação, muitos anos de escolaridade, média, alta, tudo bem, mas dentro da população tem gente muito escolarizada e gente pouco escolarizada. É outro tipo de desigualdade, de saúde também, a expectativa de vida é 80 anos, mas tem uma discrepância, tem gente absurda, mas vivendo 120 anos e morrendo muito cedo. Então, para esse combate interno às desigualdades em cada um dos fatores, P, E e S, o PIB, não é? O educacional e o relativo à saúde, então, se criou o seguinte recurso, cada um, isso de 2010 para cá, cada um dos três fatores vai ser ajustado, vai ser multiplicado por um corretor, um fatorzinho de zero a um. Cada um dos três fatores. O P, o PIB per capita, eu vou pegar uma fração do P, 0,8, 0,9 do P, o E, 0,0 do P, o S, e essa punição, essa redução é em função de quê? Da desigualdade na distribuição dentro da população desse fator. Como é que é feito isso? Por exemplo, expectativa de vida, não é? O indicador de expectativa de vida. se divide a população em faixas, suponhamos dez faixas aí, eu não sei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez faixas, não é? E se vê, então, o montante de cada uma dessas faixas. Quantas pessoas em cada uma dessas faixas? então, para a população, se tem uma distribuição assim, digamos, 10% tem essa expectativa de vida, 10% tem essa, 10%, de 10 em 10%. Então, se tem dez valores aqui, para a expectativa de vida, para dez porções da população. E daí? daí que se faz a média aritmética desses dez pedaços, soma tudo, as alturas, né? Soma e divide por dez. Isso é a média aritmética dos pedaços. E se faz a média geométrica dos pedaços. Quer dizer, multiplica os dez pedaços e extrai a raiz décima. Essa razão entre a média geométrica e a média aritmética, a razão média geométrica sobre média aritmética. Essa razão vai dar um se os pedaços forem todos iguais. Não é? Se os pedaços forem todos iguais, a média aritmética vai dar igual à média geométrica e, portanto, esse fator vai dar um. Fora disso, se há uma discrepância, a média geométrica é menor e eu vou ter um fator menor do que um. Esse fator é multiplicado e cada um desses indicadores, vamos dizer assim, é corrigido, corrigido em relação à desigualdade interna. Daí que surge esse novo indicador para o mundo inteiro, que é menor do que o IDH que já vinha sendo calculado, menor ou igual, não é? E que se chama índice de desenvolvimento humano ajustado à desigualdade. Bom, todos esses cuidados no cálculo do IDH, eles são efetivos, mas limitados. Se cobre um pedacinho da dificuldade ou conserta um pedacinho do erro de expectativa que estava sendo, estava aparecendo e aparece outro em outros lugares. por isso, a qualidade de vida não se deixa apreender exclusivamente pelo IDH. Existem dezenas de indicadores, dezenas, o IDH é o mais conhecido, o mais famoso, mas existe o IDG, índice de diferença de gênero. Se pega um homem, uma mulher, trabalhando na mesma função, com o mesmo grau de formação, que salário recebe? Exatamente o mesmo salário, aí o índice de diferença de gênero é um. Se o da mulher, como em geral ocorre, é um pouco menor, ou é menor, o índice de diferença de gênero dá menos do que um. E há outros indicadores e outros e outros, uma parafernália de indicadores que são tentativas de se caracterizar um problema que é, efetivamente, o problema mais importante que nos aflige no mundo hoje, que é a desigualdade e a desigualdade crescente. Há livros e livros sendo publicados no mundo inteiro e até best-seller sobre isso, sobre esse crescimento da desigualdade no mundo e o IDH nesses últimos vinte e poucos anos vem, primeiro, registrando, aprimorando o registro e abrindo as portas para o combate a esse problema, o problema da desigualdade na distribuição de recursos. Para concluir, eu queria chamar a atenção só para um fato. a gente busca o elogio permanente da diferença. Todos somos diferentes como pessoas e gostamos disso. ninguém vem para escola, estuda ou ganha dinheiro ou quer saúde para poder ser igual, tudo igual. Não, nós somos diferentes como pessoas, temos projetos diferentes, sonhos diferentes, vontades diferentes e isso é bom. Agora, a grande tragédia é a mistura ou a confusão ou a identificação de diferença com desigualdade. guerra total à desigualdade, desigualdade e elogio permanente da diferença é o que a gente busca na escola. Num elemento, num tema tão assim simples como é o IDH, com essa divulgação, com essa visibilidade que tem, nós encontramos espaço para pensar algumas ideias matemáticas fundamentais, como ideias de proporcionalidade, ideias de equivalência, ideia de ordem, ideia de variação, ideia de taxa de variação, ideia de interdependência, então, num tema tão de interesse tão amplo, tão geral para todos os cidadãos, nós encontramos espaço para o tratamento da matemática e de algumas das ideias da matemática absolutamente fundamentais. Claro que isso é uma conversa inicial e muito desenvolvimento a respeito da matemática envolvida, como as funções, os logaritmos, mesmo as médias, as estatísticas, não é? O que se pode inferir das estatísticas, tudo isso virá na sequência das aulas que se seguirão. Não é? É isso aí? Eu paro por aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.